Os melhores pigeons estão aqui Aqui é o ritmo da sacanagem Trapa do Bill, mantém Trapa do Bill, é o mantém Trapa da Disney, mantém Trapa da Disney, é o mantém Dome aqui puto pela VJ Piranha tu quer jogar na cara Envolve com o malvadão Sabendo que é de raça Bloqueirinha sobe o porro Pra se envolver também Sai arrependida porque é a trapa do mantém Trapa do Bill, te come também Trapa do Bill, te come também Os melhores pijens estão aqui Aqui é o bitmo da sacanagem Trapa do Bill, mantém Trapa do Bill, é o mantém Trapa da Disney, mantém Trapa da Disney, é o mantém Toma aqui puto pela VJ Piranha, tu quer jogar na cara Livão fica o malvadão Sabendo que é de raça Blogueirinha sobe o porro Pra se envolver também Sai arrependida porque a trapa do mantém Trapa do Bill, te come também Trapa da Disney, come também Trapa do Bill, te come também Trapa da Disney, come também Trapa do Bill, te come também Trapa da Disney, come também Trapa do Bill, te come também Trapa da Disney, come também Trapa do Bill, te come também Trapa do Bill, te come também Tchau, tchau